Olá, estamos aqui hoje, mais uma vez, para mais um How to Make the Most of Aquacan. Hoje a gente vai mostrar como é possível integrar o Fruxy no Aquacan. O Fruxy é uma das ferramentas mais poderosas para modelagem hidrogeoquímica da atualidade. É uma ferramenta gratuita, disponibilizada pela USGS, mas que exige um pouquinho de saber um pouco de programação. Não é uma linguagem tão amigável, por mais que tenha uma interface gráfica disponível, ela mesmo assim não é a mais intuitiva. Então, o Aquacan hoje tem como ligar as duas coisas e facilitando a usabilidade do Fruxy. Bom, abram o seu Aquacan, carreghem o seu projeto. Eu já vou deixar o meu, já estava aberto aqui para facilitar. Para configurar o Fruxy, você já tem que ter ele instalado. No link aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês terão os links para download lá na USGS. Então, para configurar, você vem em Aquacan Settings, Frixie, e são duas informações que têm que ser configuradas. A primeira, do próprio Fruxy, que é o Fruxy em si, e o outro que é o Fruxy Interactive, que é a interface gráfica do Fruxy. Então, você tem que ter instalado, baixado, ambas as aplicações da USGS. Bom, o Frixie, o executável, ele geralmente fica a salvo nessa pastinha aqui, arquivos e programas, USGS, Frixie, BIM, Release, Frixie. Pode abrir. Já a interface gráfica, como ela é 86 bits, ela vai estar em arquivos de programas também, só que 86 bits. Vamos lá. Vamos procurar aqui, USGS, Frixie Interactive. O Interactive vem de Fruxy I, que é a interface gráfica, também vamos em BIM, e Fruxy I. Abrir, Apply, OK. Então, aqui você disse já para o Aquacan onde que está os executáveis do Fruxy, que ele acionará para fazer os seus modelos geoquímicos. Bom, agora a gente tem que dizer qual é a base termodinâmica que você quer trabalhar com as suas amostras. Tanto o Frixie como o Aquacan permite que você trabalhe com uma gama de banco de dados diferentes, você pode ter o seu próprio, caso você tenha ensaios próprios e fases já catalogadas e criadas. Ou você pode trabalhar com banco de dados prontos. Existem uma gama de bancos de dados na internet, em artigos científicos. Fique à vontade para procurar qual que se adequa mais ao seu projeto. Existem diversos artigos científicos que mostram vantagens e desvantagens de cada banco de dados. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter muito prazer em ajudar. A gente tem uma equipe de hidrogeoquímicos experientes em Frixie, em trabalhar com múltiplos bancos de dados termodinâmicos. Bom, em Project Properties, vai em Frixie e você vai importar o seu banco de dados. O seu banco de dados vai ficar no Arquivos e Programas, o SGS, vamos lá, BIM, opa, Database. E aqui, ó, nós temos, se não me engano, são 17 bancos de dados, não vou contar agora, disponíveis pelo próprio Frixie. Então, uma vez que você está no Frixie, esses bancos de dados já vêm junto para você trabalhar. Cada banco de dados tem uma particularidade. Esse aqui, por exemplo, o Pteaser, ele é muito voltado para soluções hipersalinas. O ColdCam, ele também é voltado para soluções hipersalinas, contudo, em ambientes muito frios, como, sei lá, a atmosfera de Júpiter. O LLNL é um banco de dados muito robusto para a mineralogia. Então, tem uma série de fases minerais inseridas nele. E cada um desses tem suas vantagens e suas desvantagens. Você tem que saber quando aplicar cada um deles nos seus projetos. O banco de dados mais tranquilo de trabalhar, principalmente quando você está começando, é o Frixie.dat, que é o banco de dados básico do Frixie. Ele geralmente vem como default quando você instala o Frixie. Então, vamos deixar ele como opção. Ele vai abrir e note que aqui você tem que mapear qual parâmetro dentro do seu projeto do Aquacame corresponde aos parâmetros do Frixie, para que você consiga dizer o depara de cada interface. Então, aqui você pode usar o AutoMap, caso deseje. Eu gosto de mapear por minha conta, porque evita, às vezes, algum mapeamento errôneo. Então, aqui eu vou colocar o H⁺. No meu pH de campo, pH field, o oxigênio vai ser o meu oxigênio dissolvido. Cálcio, cálcio. Magnésio, magnésio. Sódio. Opa, ferro. Vai ser ferro dissolvido. Lembre que... Opa, aqui é potássio, não é ferro. Perdão, pessoal. Lembre que o Frixie sempre trabalha com espécies dissolvidas. Sempre. Ele faz modelagem de espécies dissolvidas em água. Então, sempre procure mapear o seu parâmetro dissolvido aqui também. Mn. Aqui, a gente vai colocar o nosso cloreto. Aqui, a sílica. Estrôncio. Opa, fário. Nossa alcalinidade vai ser do bicarbonato, que é como está o meu projeto. Note sempre que você tem que ver como está o projeto de vocês. Aqui, SO4. E para a nossa análise, é isso que a gente vai mapear, mas é possível mapear os seus metais, por exemplo, o cobre dissolvido, o zinco, caso seja o seu interesse. Uma vez que você mapeou todos os parâmetros que você tem interesse, dá um OK. Sempre bom salvar antes. Salva. Dá um OK. E pronto. Seu projeto está configurado e pronto para começar as análises com parâmetros modelados do Frixie dentro do Aquacan. Fique de olho para os próximos vídeos. A gente vai mostrar como você economiza tempo aplicando a modelagem dentro do próprio Aquacan, não precisando abrir o Frixie. Muito obrigada. E até o próximo How to Make the Most of Aquacan. E até o próximo